Olá mais uma vez, nós estamos aqui hoje para falarmos da nossa agenda de shows do mês de março no Brasil E não sei se você se lembra que no último vídeo eu falei que janeiro e fevereiro eram um pouco mais parado E que os shows de rock e heavy metal no Brasil começavam de fato em março Esse vídeo está aí para provar isso, porque tem porrada de show, tem muito show acontecendo esse mês E vários deles a gente vai estar e tem muita coisa legal que eu vou falar depois da vinheta Pois muito bem, nós vamos começar com um show de Vossa Santidade, André Matos Que vai fazer um show Voz e Piano em Florianópolis no Teatro SIC no dia 7 de março 7 de março em Florianópolis, André Matos, Voz e Piano E é muito importante falar que nós vamos sortear um ingresso para esse show Inclusive nós vamos estar lá para cobrir, obviamente eu irei Então você que quer participar da promoção aí para ganhar esse ingresso O sorteio acontece lá no nosso Instagram Arroba Heavy Talk Oficial, ok? Todos os ingressos, todos os sorteios que a gente faz é lá no nosso Instagram Então se você não está seguindo o nosso Instagram ainda Vou até deixar o cartão aqui para facilitar já o caminho Vai lá e segue, ok? Quem está organizando esse show são os nossos amigos da Cult Produtora Que cederam esse ingresso aí para sorteio Então participe do sorteio lá no nosso Instagram E vejo vocês no show do André Matos em Florianópolis E outra banda que está passando aí pelo Brasil nesse mês de março É o Saxon Que vai estar dia 13 de março em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Dia 15 de março no Rio de Janeiro E dia 16 de março em São Paulo E adivinha só se nós não estamos também sorteando ingressos para o Saxon? Mas é claro que nós estamos Você que quer participar também é lá no nosso Instagram Em breve vai estar lá a imagem para você participar Ainda não começou esse sorteio, mas segue lá para não perder, ok? Nós estamos sorteando ingresso para o show de Porto Alegre Sob comando da Abstract Produtora Do nosso amigo Ricardinho Dos caras que fazem o metal acontecer aqui no Sul Este mês nós também teremos um evento muito massa Que vai ser o Mariute Metal Fest No dia 22 de março em São Paulo E lá também eu estarei O Mariute convidou ali muita gente que tocou com ele ao longo da carreira Vai ser uma celebração aí do aniversário do Luiz Mariute Que ele está comemorando aí 28 anos de idade Mentira, é 48, mas vamos rejuvenescer porque é Jesus Jesus é eterno E também uma comemoração de um ano do canal do Luiz Então assim, são vários convidados, né? Praticamente todo mundo do Angle foi convidado Foi convidado todo mundo do Xamã, do Remove Silence Foi chamado todo mundo ali, acho que do Hensford foi convidado Basicamente todo mundo que tocou com o Luiz Em qualquer momento da carreira dele foi convidado Foi convidado o André Matos, foi convidado o Edu Falaski Não sei exatamente quem vai comparecer Mas todo mundo foi convidado Nando Fernandes, os caras do Dr. Sim, Bruno Suter Vai ter muita gente bacana lá Vai ser um evento muito da hora Que acontece no Aurora Club Então conto com sua presença lá E adivinha só se a gente não está Sorteando ingressos para isso aí também Só que nesse caso não é um ingresso Nós estamos sorteando dois Em breve a promoção vai ao ar Também lá no nosso Instagram Arroba Revitalko Oficial Ou seja, motivos triplos aí Para você que é de Floripa, São Paulo Porto Alegre Que é em show na faixa Tem um monte de sorteio de ingresso rolando aí, ok? Outro show maneiríssimo que vai acontecer aí Para os fãs de Punk Rock É o The Addicts Em São Paulo no dia 8 de março Seguindo aqui para outro show que vai acontecer Só em São Paulo também A The Lepros, né? Você que gosta aí de metal progressivo No dia 10 de março E para os fãs de Hard Rock Nós teremos um dos mitos do Hard Rock mundial Dee Snider, vocalista Do Twisted Sister Que vai se apresentar dia 21 Em Curitiba, Paraná E dia 23 em São Paulo E aí nós teremos também um grande show De lotar estádio Que é do ex-beatle Paul McCartney Que é frequente aí no Brasil, né? O povo adora América Latina Adora o Brasil Vivindo para cá Mas dessa vez ele não vai fazer uma turnê tão longa Quanto normalmente ele faz Vão ser apenas 3 shows Que vão acontecer dia 26 e 27 em São Paulo Abril show extra E dia 30 em Curitiba E para os amantes das trevas e da música gótica Nós teremos também o Lacrimosa Lacrimosa se apresenta dia 31 de março Fechando o mês aí em São Paulo E outra banda muito boa Muito porrada Que vem com certa frequência ao Brasil Mas faz tempo que eu particularmente não assisto É o Black Label Society Com várias datas Mas nós vamos anunciar apenas duas aqui Porque as demais são em abril E nós vamos deixar para o vídeo Divulgando os shows de abril O Black Label Society Se apresenta dia 30 de março Em Porto Alegre No show que nós queremos ir, obviamente E dia 31 em Curitiba Paraná E depois, como eu falei Seguem outras datas em abril Também teremos a visita de Keep Winger Da banda Winger Que vai se apresentar No dia 29 em Brasília Distrito Federal E no dia 30 No Rio de Janeiro Voltando aqui a falar de shows nacionais Nós teremos uma apresentação Da banda Pastore Do nosso amigo aí Do Mário Pastore Dia 30 de março Também vai se apresentar Em São Paulo No manifesto E também em março Reinicia A super bem sucedida We Birth of Shadows Tour Que está vindo aí Se eu não me engano Para a sua quarta parte Dessa turnê É a quarta ou quinta? Eu acho que é a quarta Tocando o disco Tempo of Shadows Na íntegra Então você que é fã Da Edu do Tempo of Shadows Não pode perder Inclusive um dos shows Vai ser registrado Para um DVD Junto com o maestro João Carlos Martins Com orquestra sinfônica Com vários convidados Mas enfim Essa turnê inicia No dia 15 de março Em Caxias do Sul Rio Grande do Sul Dia 16 de março Em Porto Alegre Rio Grande do Sul Dia 17 de março Em Pelotas Rio Grande do Sul É muito provável Que a gente vá Em algum desses três shows Dia 21 de março Em Florianópolis Santa Catarina Dia 29 de março Em Ribeirão Preto São Paulo Dia 30 de março Em Paulínia São Paulo E dia 31 de março Em Bragança Paulista São Paulo E após isso Ainda tem várias datas No mês de abril Outro gigante Do metal brasileiro É o Sepultura Que vai se apresentar No dia 23 de março Em Santa Rosa Rio Grande do Sul Terra da Xuxa E outra banda Que tem feito diversos shows Esse mês E tem mais três agendados Para março É o Tuata de Danã Que ia fazer aí Uma turnê com Pessoal do Como é que é o nome Da banda lá Eluveixá A banda Eluveixá O Eluveiti Que deu uns problemas aí Desentenderam com a produtora Cancelou um monte de show Daí o Tuata acabou não tocando também Mas enfim Em março vão ter três shows Do Tuata de Danã O primeiro deles Em Três Coroas Rio Grande do Sul Aqui pertinho Infelizmente não poderia ir Porque estarei viajando Dia 4 em São Paulo E dia 5 em Rio Negrinho Santa Catarina No Psicodália E também Para quem gosta aí De hardcore Nós temos a Pense Que vai se apresentar No dia 8 Em Florianópolis Santa Catarina Dia 9 em Porto Alegre Rio Grande do Sul E dia 24 em São Bernardo São Paulo Para quem curte De Farfra Malasca Que é um show muito bom Que eu recomendo também Vai rolar um show No dia 16 de março Em São Paulo Se eu não me engano É gratuito Mas tem que verificar Essa informação aí Enfim Tente ir Porque é muito bacana Seguindo essa mesma linha A Escalene Tem dois shows Dia 23 de março Em Brasília Distrito Federal E dia 24 em Goiânia Goiás E para encerrar Nossa agenda Nós temos o CPM 22 Que é uma banda Que eu estou querendo Ir num show Há um tempo Não consigo Mas se apresenta Dia 16 em Patinga Minas Gerais E dia 23 em Mogi das Cruzes E essa é a agenda Do mês de março Tente ir Tente ali movimentar A cena da sua cidade Da sua região Eu como sempre Vou agradecer A todas as pessoas Que tem seus nomes Aparecendo aqui ao lado São pessoas que colaboram Lá em alguma faixa De valor No nosso Apoia-se Você quer ajudar A gente a continuar existindo Com apenas 5 reais Por mês Que é quase nada Mas que em quantidade Faz toda a diferença Para nós do canal Para que a gente Não tenha prejuízo E continue Criando conteúdo Para vocês gratuitamente É só ir no link Da descrição do vídeo Aí embaixo Que você cai lá No nosso Apoia-se Antes de sair também Não esqueça de dar like Nesse vídeo Para alcançar muita gente De se inscrever No nosso canal De ativar aí O balão budango Conhecido como sininho E assistir outros vídeos Que a gente faz Com muito carinho Gratuitamente Como eu já mencionei Para vocês Muito obrigado Vejo vocês em breve